Bom dia, gente! Quer dizer, boa noite, gente, pra vocês aí. Aqui é bom dia, são umas 10 horas da manhã. Tá frio! Olha quem tá aqui com a gente. Tá frio. E sabe o que a gente tem aqui? Uma caixa d'água. Quem acompanha lá no Instagram, viu que eu postei quando eu comprei a caixa. Então, ela tá amarrada na carroceria desde então. É, eu não tirei. Vocês não têm noção da dificuldade que é amarrar aquilo lá. E sabe o que a gente vai fazer no vídeo de hoje? Uma captação de água da chuva. Tem vários jeitos de fazer isso. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas, tá chovendo. Tchau, tchau, tchau. Tá um friozinho delícia aqui hoje. Uma chuvinha regando as plantas que estão crescendo bem bonitas, por sinal. Lá embaixo no carro está a caixa d'água. E a gente vai levar ela até o platô. Eu acho que na chuva, porque aparentemente ela não vai dar uma trégua. E olha como é que estão as coisas por aqui. Nossa, os girassóis estão enormes. E o maracujá segue crescendo. Olha onde ele já tá chegando, ó. Aqui pertinho. Olha o outro. Por que ele tomou no café da manhã? Vida, vida. Aí ele se diverte. Eba. Vai ser pelo menos aquela boca. Nathália, o que você tá fazendo aí? Minha mãe me deu esse negócio aqui. E aí eu tô usando ele pra alguma coisa. Então eu tô tirando a ferrugem daqui. Aqui eu me passo vinagre ali. Que ajuda a tirar essas coisas. Gente, vinagre é vida. Limpar box de banheiro, não tem essas paradas assim? Limpa tudo. Ele é ótimo. Tá bom, você não vai ter pra salada mais. Tem um monte aqui. Agora sim, ó. Uma melhorada, né? Hoje a gente tá falando de captação de água, né? A gente vai fazer a captação de água com a caixa d'água lá perto do... Lá pra cima, né? No terreno onde vai ser a construção do galpão, da casa. E a gente vai construir o galpão primeiro aqui no Rancho do Chapéu. Então a gente precisa de água pra essa construção. E pra que a gente tenha essa água, como a gente não tem energia ainda pra puxar a água, que fica na parte de baixo, né? Bombear ela lá pra cima. A gente vai fazer uma captação de água pra poder iniciar essa construção daqui a algum tempo. Então a gente já comprou essa caixa logo. E aí... É isso que a gente vai fazer aqui nesse vídeo hoje. Mas, gente, tá chovendo aqui e o nosso barril de captação de água aqui do barraquinho, que fica na parte baixa do terreno, tá transbordando. E olha aqui o que o Jack tá fazendo. Como tá chovendo, ele tá transbordando água. Agora tá louco. Tava, né? Transbordando. Tava saindo por ali, ó. Por aquele furinho. Aí vai saindo por aqui, assim. Aí o Jack abriu a torneirinha. Ah, cadê os bodes? Ah, já fechou. E o Jack tava aproveitando essa água. Daria pra gente ter mais barris aqui, por exemplo. Entende? Então, ó. Ele guardou essa água aqui. A gente acaba usando depois, né? Seja pra lavar a louça, tomar banho, regar planta também, enfim. Gente, a gente tá se preparando pra subir lá no platô. Botar a caixa d'água. Acho que a gente vai praticamente só apoiar ela hoje por conta dessa chuva aí, ó. E aí, no outro dia, a gente faz tudo certinho. Mas já vamos mostrar pra vocês o tamanho dessa caixa e explicar qual a ideia. E falar também algumas alternativas de como vocês podem fazer captações de água aí pra iniciar uma construção no sítio de vocês, mesmo que vocês não tenham a captação pronta, entendeu? Do sítio. E aí, tipo, às vezes não tem como bombear água lá pra cima porque não tem energia, igual a gente aqui. Então, tem algumas alternativas, algumas formas aí que vocês podem estar fazendo isso. Então, lá em cima eu explico melhor que vai dar pra ilustrar pra vocês. Bora lá pra cima, gente. Gente, acho tão legal esse trechinho da estrada. Tipo, cheio de mata aqui pro lado, sabe? Tem o taludezinho da estrada? Tô vendo. Eu queria colocar em cima dele. E aí, pra cima, a gente fazia a captação com a lona. Uhum. O Jack queria botar a caixa ali e a lona esticada ali jogando água pra caixa e o galpão vai ser ali. Eu já tava querendo botar a caixa mais pra cima porque aí a gente compra uma mangueira depois e usa. Não sei o que a gente vai fazer. Vamos definir aqui. Chegamos no platô. Catei o guarda-chuva pra não molhar o celular. Vamos definir aqui o que a gente vai fazer, onde a gente vai botar a caixa. Cada um tem uma opinião diferente. Então, a gente vai definir aqui e vai falando pra vocês. Gente, vou explicar o impasse, ó. Uma opção. Apoiar a caixa d'água aqui no platô. A construção do galpão, como vocês já sabem, quem acompanha aqui o canal, vai ser ali embaixo, ó. Entrada do terreno ali no poste, onde vai ser a porteira. E tem a estradinha que vem pra cá que acessa o platô. E tem a estradinha que desce ali e vai pro galpão. O galpão vai ser construído ali, mais ou menos. Então, nessa estradinha, o Jack tinha pensado ela para ali, tá, gente? Mas no futuro ela vai continuar e vai descendo até, inclusive, até o barraquinho lá embaixo. A ideia 1 é apoiar a caixa d'água ali, do ladinho de onde vai construir o galpão. Ideia 2 apoiar aqui no platô, onde a gente tá. Por aqui, assim, e botar uma mangueira lá pra baixo. E a ideia 3 seria apoiar ali acima do talud. Talud é isso aqui. Esse barranco é o talud. Seria fazer um platôzinho ali na enxada, que é rápido. E apoiar a caixa ali, aí a mangueira seria um pouco maior. Eu achei essa ideia a melhor. Inclusive, foi uma ideia do Jones. só que tá chovendo, né? E aí eu não sei se a gente vai apoiar essa caixa ali hoje, não. A outra opção, que é que eu gostaria de fazer hoje, seria apoiar a caixa aqui no platô. Então a gente tá decidindo, porque eu acho... Amor, você acha melhor apoiar lá embaixo, né? Na estradinha que vai pro galpão? Não, ela pode ser aqui também. Tanto faz. Mas eu, rapaz, a princípio eu queria colocar lá. Eu pensei em colocar lá. Fazer uma captação, porque a gente não sabia se ia fazer uma captação com lona ou com telhado. A gente tava pensando, mas a princípio ia ser lá na estradinha pra gente poder construir o galpão. A intenção dessa caixa seria a construção do galpão, né? Ter a água pra construção dele. Mas aqui em cima também dá pra gente puxar uma mangueira lá pra baixo e aí a gente teria, inclusive, pressão, né? De água. É, eu acho que ter a pressão da água seria muito boa. E a ideia do Jones, eu gostei de colocar acima ali do talude, porque teria pressão pra regar as plantas que a gente viesse a plantar aqui no platô, né? Então, talvez fosse uma coisa muito útil. Chegamos no acordo. A gente vai apoiar a caixa aqui no platô e depois vai comprar uma lona, porque tem que ser uma lona mais resistente. E a gente vai comprar a lona pra botar a água conduzindo, ó. O Jack tá ali cavando pra deixar mais retinho pra apoiar a caixa. E aí, vai conduzir ali do barranco, no barranco vai estar apoiada a lona, a gente vai dar uma limpada, vai comprar a lona boa, que é mais grossa, e vai apoiar ela e conduzir direitinho pra essa caixa, tá bom? Por que que a gente decidiu não colocar ela lá em cima do talude? Porque não é nossa prioridade regar a planta e essa caixa provavelmente vai ser usada no galpão. Então, ela não vai ficar aqui. Depois da construção pronta, a gente deve descer com ela, enfim, algo nesse sentido pra colocar ela lá pra baixo ou num lugar melhor, né? Porque a gente não quer ela nem lá em cima visível, nem aqui embaixo visível. Então, não sei onde ela vai ficar. Portanto, não vai servir essa água para regar plantas. Se a gente quiser regar, a gente vai pegar um regadorzinho e vai usando pra regar aqui. Mas, por ora, essa não é a nossa prioridade. Mas, que outras maneiras vocês poderiam fazer pra fazer uma captação de água da chuva enquanto eles fazem os trâmites aqui, ó. Vou bater um papo com vocês sobre isso. Ó, opção 1 pra vocês fazerem uma captação simples de água da chuva. Vocês podem fazer um buraco na terra e colocar uma lona, mas pega uma lona resistente e aí vocês vão pegando com balde, por exemplo, essa água e vão usando. Dá até pra amarrar uma cordinha no balde e fazer igual pegar água de poço. Repete. Se você fizer, dá pra fazer na gravidade um lugar alto assim. Se fizer esse buraco no lugar alto. dentro com peso, né, pra ficar no fundo e a parte de baixo vai descer na gravidade. Aí você vai ter uma pressão, né, pra tirar a água de dentro do buraco lá com lona. E aí não precisaria da caixa. Não precisaria da caixa. A gente já comprou a caixa. Por quê? Porque as coisas estão subindo de preço na construção civil. E, bom, a gente pagou nela 350 reais e já tem várias caixas sendo vendidas por aí por muito mais que isso, né, em torno de 500 reais, inclusive. Vi caixas de até 570 reais aqui no Espírito Santo. Já comprei logo porque depois a gente vai precisar dela pro galpão de qualquer jeito. Qual outro jeito, gente, que dá pra fazer uma captação de água da chuva? telhadinho que a gente já comentou, né, que tem lá no barraquinho. Tá aí a ditacuja, mil litros, gente. A chuva deu uma trégua, consegui me livrar do guarda-chuva que eu detesto. O celular agora tá seguro. Caixa de mil litros, então. Eles vão desamarrar ali e a gente vai desamassar ela também. Ela é flexível, tá? Então ela volta pro lugar. Lógico que o fabricante não vai falar que vocês podem fazer isso. Jamais diria isso. mas quando a gente não tem condição de trazer a caixa num caminhãozinho de frete, com ela bonitinha, tudo direitinho igual na cidade, a gente dá um jeito, né? Nossa, a estradinha tem sido muito útil nisso. Aqui, usar a massagem. Dá! Gostei. Depois que ela encher, melhor. tá certinho? Ela tem uma trava, um sistema de travamento muito bom. Fazendo propaganda gratuita da Forte Leve. Mas é porque é bom mesmo, gente. Jones tá até sofrendo ali pra travar. Tá vendo? Encaixou ali, ó, aquele, esse negocinho que vai pra dentro ali, ela é uma travinha aqui. Então encaixa direitinho. Na hora que eu tava na loja, eu até arranquei um pedaço do meu dedo, Fui apertar essa trava e ela travou tão bem que arrancou um pedaço. De primeira, logo que eu peguei a caixa, tinha uma folga lá na loja. Travou todos, amor, certinho? Ela até tá com a folguinha aqui. Aqui, ó, tem que apertar uma. Um medo de arrancar o pedaço do dedo de novo. Tá com a travinha porque ela tá meio empenada. Não, ela tem a folga mesmo, é normal. Viu, gente? Fica uma folga. Tipo, vocês vão encaixar todas essas travinhas e vai ficar uma folga em um dos lados. Deixa eu mostrar pra eles, amor. Tá vendo que aqui ficou uma folga? Ó, essa folga aqui. Tá vendo que não encaixou? Ó. Mas a caixa é flexível. Quando ela encher, ela vai travar, tá bom? Ela é leve mesmo. É forte e leve. Depois a gente vê quando tiver com a lona direitinho, se a posição dela vai ficar aí mesmo. Ó a serração lá atrás, gente. Eu acho isso tão bonito. Eles estão querendo ir lá pra mata. Vamos encarar o mato, então, né, gente? Gente, lembra do bosque? Virou um bosque de capim meloso. Ó, vamos cruzar a fronteira do terreno, invadindo terras alheias. Gente, deixa eu explicar um negócio aqui que uma vez perguntaram. Sabe quando eu falei das marcações dos limites do terreno? Ó, aqui um dia o topógrafo enfiou um toquinho de madeira que no centro aqui desse cano marca a coordenada geográfica e tá lá na planta da documentação dos limites do terreno. Esse toquinho, ele sai com o tempo e você acaba perdendo. Então, é importante colocar um cano de PVC, tipo, ele é o dobro desse tamanho. O que tá pra fora é o que tá enterrado, entendeu? Pra ficar firme ao longo de anos. E aí, pode preencher tanto com concreto quanto com terra mesmo. No nosso caso, como o terreno é muito grande, não dava pra ficar carregando um monte de toquinho desse, né, um monte de cano desse cortado com concreto já dentro. Então, a gente botou com terra, tá bom? Aí tá crescendo até mato aí dentro, ó, mas não tem problema. Essa é a marcação de uma coordenada que tá lá no documento do nosso terreno. Na hora de fazer a cerca, você não arranca isso não, tá? Você faz a cerca normal e mantém o toquinho ali. Só segue a linha entre um toquinho e o próximo toquinho que tá lá pra baixo, lá longe. Aí alinha, assim, tem umas estratégias pra fazer esse alinhamento, quem faz cerca vai saber explicar e faz uns travamentos, assim, em algumas partes pra depois prender o arame. Aí o arame aqui no nosso caso, tem gente que passa por dentro, né, fura ou coisa, mas a gente não, ó. É o liso que passa por dentro, amor? Aí, onde é que falou que é só o liso? Aí esse aqui, a gente põe um, como é que é o nome disso? Grampo? Aí põe um grampo, tá vendo? Basicamente isso. aí aqui já é mata nativa e pra lá também tem mais, mas essa parte aqui já tem outro dono. A gente tá chegando quase no topo do mundo e eu tô ouvindo a chuva vindo e o Jones tá falando não é a chuva não, é outra coisa. E o Jack tá conta até 10 pra você ver se não é a chuva. E eu tô aqui sem o guarda-chuva pra proteger o celular. O bom é que eles vão me deixando pra trás. Se aparecer uma onça aqui me pegar eles não sentem nem falta, tá? tem um avião vindo me caçar. Viu? Eu sou a próxima vítima dele. Eu nunca vim aqui antes. Ele falou que ia fazer uma estrada até aqui em cima não tem tanta gente. Ai, por aqui não é? Deus. No vídeo passado a gente botou um um vídeo lá no Instagram com o Jack tocando violão e aí eu tô tentando publicar esse vídeo agora. Aí eu tô andando aqui nessa matinha mó legal que foi onde o Jack conseguiu o sinal. Vou mostrar aqui. Olha aqui que matinha legal dá pra andar nela, tá vendo? Ó Tô pisando em um monte de cocô de boi aqui. Os bois pastam por aqui. Não quer que tenha pasto mas eles passam por aqui pra ir pro pasto, né? Agora a gente tá na mata do nosso terreno que tem um pouquinho no topo do terreno lembram? E caçando sinal pra conseguir postar o vídeo ainda. Após dar a volta ao mundo consegui botar o vídeo pra vocês. Então tá no IGTV porque ele é um pouquinho longo nem acredito deu certo e vamos seguir então com o vídeo de hoje, né? Continuar a gravação eu vim parar realmente no topo do mundo olha aqui Esse terreno aqui já não é nosso não, tá gente? Foi comprado por uma família já vizinhos muito legais inclusive os dois já estão lá impacientes não aguentam mais me esperar porque eu tava aqui sem desistir nunca não desistam jamais e aí consegui deu certo tô feliz tá bom agora agora tem que descer tudo isso olha aqui tem que descer então ó eu os dois ali lá longe tá vendo? a gente tá no topo do terreno agora a desgrama do sinal pega e eu tô recebendo um monte de comentário do vídeo de hoje aqui aparecendo a minha tela sacanagem, né? ai meu Deus mas vamos lá aqui é o topo do nosso terreno lembra que era por areia aqui quem viu no início eu sei que a divisa é aqui, sabe? uma divisa pega no topo dessa mata aí da mata pra lá já não é nosso o terreno desce então é tipo esse topo de morro ali é nosso eu só não sei aqui exatamente onde passa o caninho da divisa não lembro mais e o capim meloso pegou bem aqui olha só que maravilha um bom pasto, né? sim, a gente quer soltar bicho, tá bom? só que a gente vai esperar porque a gente não tem cerca nos quatro lados quem acompanha aqui direto o canal já sabe disso oi, 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 cobra se tiver aí, vaza tô passando lá, lá, lá ok é olha eles ali olha a vista lá atrás deixa eu mostrar aqui o piso como é que tá ficando era cascalho puro tá vendo? aí agora o capim meloso tá crescendo aqui, gente olha isso que maravilha é e tomando conta, né? muito bom porque aí esse solo também vai recuperando aos poucos, né? eu acho que não era tão cascalho assim tipo tem terra também mais pra baixo sei lá enfim achei bom olha essa vista e o Jack já tá agoniado doido pra descer e a gente tem que descer mesmo que a bateria tá acabando tem que carregar o celular conectar o celular no carregador pra continuar gravando o vídeo de hoje vamos descer então, gente gente eu parei de gravar e o Jack caiu eu não acredito já é a segunda vez hoje quando a gente tava lá do outro lado lá naquele vale lá o Jack tomou um quedão escorregou a gente só ouviu o barulho depois ele ainda teve a cara de pau de falar que tava zoando com o Jones foi só pra dar um sustinho mas agora foi muito engraçado ele deu aquela aquela cambaleada pra trás assim e caiu de bunda no chão e você não vai cortar essa parte do vídeo deixa eu tirar uma foto de vocês vai lá amor do lado dele ó, você põe a foto aqui no vídeo hein amor pra eles, tá bom? vai, vai lá do lado dele bora descer que tem que fazer almoço não é isso? que você repetiu 500 vezes? duas horas nossa, duas horas da tarde que horas são exatamente? amor mostra o relógio pra eles uma hora da tarde gente, logo que a gente comprou o terreno eu tive umas dúvidas pra perguntar pra um professor meu lá da UFIS eu já tava formada mas eu mandei mensagem pra ele ele ainda tava no Brasil hoje ele já não tá mais eu tirei algumas dúvidas com ele sobre o terreno aqui questão de paisagismo ele é especializado nisso, né? vou explicar o que ele me ensinou do que ou pelo menos o que eu aprendi do que ele me ensinou ele olhou pelo Google, tá? ele não veio aqui então ele olhou pelo Google Earth e aí ele falou assim que nesses vales tá vendo? onde o terreno faz esse tipo de de buraco assim daria pra plantar uma vegetação tipo plantar árvores ali e esperar a própria natureza fazer com que ali se torne um lugar onde passa a água ele disse o seguinte não necessariamente você vai ter uma nascente perene, né? que fala tipo que fica o ano todo ali brotando água mas que você poderia ter água passando por ali pelo menos em algumas épocas do ano a água brotando existe essa possibilidade e aí eu achei a ideia bem legal só que lógico depois a gente tem que resolver lá pra baixo, né? se essa água realmente brotar a gente tem que conduzir ela e resolver os entre aspas problemas que isso causaria mas caramba se tiver uma nascente brotando aqui seria excelente, né? então a gente vai deixar acho que essa área aí toda a vegetação tomar sozinha tá vendo? o Jones tava até falando ali, ó que tipo assim repara ali, Natália como é que tá verdinho aquilo que você falou tá mais verdinho justamente onde você disse e ali, ó realmente tá mais verdinho nessa linha ali eu não sei se vocês conseguem ver no vídeo mas a vegetação ali é mais verdinha escura e lá onde é mais afastado, ó dali pra lá é verdinho mais claro então faria sentido, né? aí a questão de testar, né? a gente também tá aqui analisando com base no que o meu professor conversou comigo um dia em cinco minutos e tal não é nada super técnico nem com uso de nenhum equipamento profissional que analisaria se tem um lançal freático por aqui ou algo do tipo acho que vale super a pena testar isso, né? plantar algumas árvores aqui e deixar a vegetação brotar assim igual tá brotando naturalmente é isso aqui que o Jack falou desce de boa, entendeu? bem tranquilinho pulando, ó lá ó lá, ó lá gente, eu tô lascada se os filhos tiveram essa genética eu tô lascada será que vai puxar a mim ou a ele, hein? duas horas depois eu chego lá embaixo vamos lá que a gente tem que fazer o almoço ó os dois cozinhando, ó o Jack vai fazer nossa saladinha de tomate e a churrasqueira já tá ali a todo vapor gente a gente já tá ajeitando as coisas aqui pra ir embora e o Jack vai colocar o algodão na laranja ali no pé de laranja e depois eu vou lá plantar uma mão que o Jack já deixou cavado e remetido a terra tudo prontinho só pra apontar o Jones também tá fazendo um teste aqui, ó que nos próximos vídeos a gente vai ensinar pra vocês o passo a passo de um gotejador o Jones tá testando e aí vamos ver talvez seja até mais um dos próximos vídeos aqui no canal e o Jack vai botar o algodão que foi dica de vocês inscritos aqui, ó mostra o algodão pra eles, amor é pra colocar no pezinho de laranja pras formigas não atacarem de novo ela tá rebrotando as folhinhas porque as formigas tinham cortado ela toda, né tava sem folhinha nenhuma aí eu tirei alguns galhos tipo, fiz uma poda dos galhinhos mais baixos aqui e deixei os que estavam com folhinha nascendo aí agora ela já tá se recuperando bem o Jones tá fazendo esse regador aí mas aí você vai tampar ele tampa mas tem um buraquinho aqui que a chuva passa ah, tá é pra água não evaporar ah, tá boa mas a gente vai deixar isso aí até semana que vem e ver se dá certo dando certo a gente faz um vídeo aqui ensinando passo a passo o negócio aqui agora ó é o algodão que foi dica de vocês no canal aí nos comentários eu só não lembro quem gente porque foi foi muita gente você lembra quem foi eu não lembro quem foi mas muito obrigada aí, tá galera a gente tá adorando essa troca lembrando que tinha um potinho de plástico aqui pra formiga não passar mas elas passaram não sei como se ele ficou velho pegou poeira elas conseguiram subir eu acho que é porque vai enchendo de terra lama respingada conforme vai chovendo elas conseguem passar depois de um tempo elas acabam subindo aí a gente vai usar essa dica aqui que vocês deram de colocar o algodão que as formigas não conseguem passar do algodão as patinhas delas embolam nas tramas do algodão e aí elas não elas desistem elas voltam agora vamos lá pra cima que a gente vai mexer no mamão vamos lá gente o pezinho de mamão a gente vai plantar lá ó feito e aí voltar pra cidade gente tudo pronto então vou só fechar a porta do barraquinho ali e vamos embora voltar pra cidade obrigada por assistirem mais um vídeo por estarem aqui com a gente mais uma vez não esquece deixar o like se inscrever no canal se você for novo por aqui e ó notificação só chega pra você se o sininho tiver ativado seja bem-vindo ao canal se você for novo por aqui obrigada tchau like tchau